Gente, vocês querem novidade? Eu tô na novidade pra vocês. É... uma novidade... Uma novidade! Você nem como vou contar isso. Mas enfim, gente. É... Esse ano, eu faço 29 anos, né? Novembro agora. Novembro agora. É 20... Hoje é 21 de setembro, eu faço 29 em novembro. O que significa isso? Bom, vou mostrar aqui pra vocês. O porquê eu... Vou mostrar minha barriga. Por quê? Eu... Tava... O tempo, como eu disse pra vocês, como vocês sabem, eu acho que eu disse, eu não lembro, que eu estava doente. Fiquei quase um mês sem ir pra escola. Eu fui segunda-feira agora. Aí ontem eu não fui, porque eu fui fazer teste. Entendeu? Tá doente, eu vou fazer teste. O primeiro teste que eu fiz foi isso aqui. Cadê a nossa? Foca! Tem dois aqui. Dois tracinhos. Aí isso aqui ficou meio clarinho, meio coisadinho. Mas aqui também tem dois. Fiz dois testes. Ontem. Dois testes. Aí hoje... Aí hoje... Né? Meu noivo, né? Meu noivo. Eu já tô... Já tô suada, gente. É... Me deu dinheiro pra mim fazer... Pra mim pagar o exame. Pra mim poder coisar. Dá pra ver se eu tava... Não. Para aí, gente. Deixa eu fazer coisas aqui. Entendeu? E quando deu o segundo tracinho... Eu... Deixa eu apagar esse frete. Olha aí, gente. Segundo... Dois tracinhos, tá vendo? Dois tracinhos. Quando é só o primeiro teste. Quando eu fiz... Eu... Tipo, fiquei tipo sem acreditar. Porque eu já tava descansando que eu tava grávida. Aí depois... Depois... Aí eu decidi onde fazer um teste. Então eu fui feito. Aí deu... Apagado, como vocês viram. Aí eu fui cumprir o outro teste. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês também. Tá meio clarinho. Maravilha pra ver que é dor. Que deu dois também. Os dois testes deu positivo. Aí eu... Eu tenho 99,9% que eu estou grávida. Entendeu, gente? Meu Deus, que calor. Aí, Edivaldo foi. Meu namorado, né? Perguntou se eu queria ir... Pro laboratório. Pra fazer o exame. Eu disse que queria. Ele foi, me deu o dinheiro pra me poder ir. Eu fui com a manhã, já que ele estava trabalhando. Né? Eu fui umas nove e pouca. Tomei banho nas carreiras. Fui umas nove e pouca. O exame ia sair agora de duas horas. Mas como a gente... Maravilha, mas um pouquinho longe, assim, do laboratório. Aí a minha manhinha foi e falou meio assim... Porque como não é... A mulher foi. A mulher que tirou o meu sangue, né? A mulher que cuidou meu bracinho. Ela... Ela... Ai, tá delorei no meu braço. Ela foi e cuidou lá o exame, né? Na hora. Aí demorou uns quinze minutinhos pro exame sair. Né? Porque é pago, né? Abriu sai rápido, né? Não espera uma semana pra receber. Né? Tanto foi barato, gente. Foi quinze reais. Eu pensei que era assim, tá? Por aí, mas foi quinze. Foi baratinho, gente. Ó aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só... Coisar aqui. O nome do laboratório. Positivo, gente. Positivo. Vou mostrar pra vocês. Até. O senhor. Positivo, gente. Ó aí. Cadê o nome, gente? Pelo amor, deu aqui. Gente, eu vou virar aqui a abrinha pra vocês verem. Ó aí. Eu fiz o exame do BHCG. Positivo. Resultado positivo. Ela era grávida. Aqui, já custava lá que eu já tenho dezenove anos. Só que eu tenho dezoito. Então, particular. Linda, né? Seja que sou feminino. Ó aqui, gente. Positivo. Estou grávida. Olha aqui também, gente. Deixa eu ver. Dois tracinhos. Cadê? Dois tracinhos. Aqui tá meio clarinho, mas... Mas dá pra ver também que isso aqui... Esse... Esse aqui é dois tracinhos. Tão vendo? Positivo. Positivo. E... E minha mãe... Ó, minha mãe já falou meio assim. Não vai ficar bebendo Coca-Cola. Não vai comer coisa de saguada. Não vai comer... Nada. Nem doce, nada. Eu... Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? Minha mãe quer fazer fígado. Eu não como feijão. É assim. Eu não como feijão porque eu não gosto de feijão. Eu não gosto de feijão. Aí ela... A partir de hoje vai comer feijão. Tipo eu. Aí... Hoje é terça... Hoje é quarta-feira. Eu vou pra escola. Né? Se ela chegar antes, né? Do almoço. Aí... Eu meio assim... Eu... Ela saiu agora com a minha avó. Eu falei meio assim... Amanhã vai voltar antes de hoje porque eu vou pra escola. Amanhã vai não. Se eu não voltar, não vai pra escola. Por quê? Porque eu não vou com fome. Eu falei meio assim... Na segunda-feira eu fui pra escola e eu não almocei. Ah, porque eu não sabia. Eu... Por quê, gente? Porque... Estou com... Um mês. Quase dois meses. Sabe? E eu pesquiso na internet que é depois de três meses que aparece o bucho. Então o bucho eu acho que minha barriga não vai aparecer muito. Coisa não. Mas eu tô muito feliz, gente. Tô muito, muito feliz. Porque eu estou... Grávida. Sim, gente. Estou grávida. E é sobre isso, gente. Um beijo pra vocês. Só foi só pra marcar esse momento de sol pra dizer pra vocês que eu estou grávida. Entendeu? Estou... Grávida. É esse o vídeo. Beijo pra vocês. Fui. Não se esquece. E não se esquece de se inscrever no canal. E deixar você gostei. Tá bom? E me seguir no Instagram. No Klai. No TikTok. E vai lá. Beijo. Pra vocês. Fui.